Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos curtir, comentar, compartilhar, você joga aqui é um reche bom, que legal mesmo jogar, tanto para adulto quanto para criança. Vamos ver se eu vou conseguir passar de fase. Demora para escolher, demora demora. Vamos ver se o carro é legalzinho, se a pessoa... E aí? 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.